olá olá a porrada que eu tenho aqui olha pro meu vei, eu não boto nada vei você não aumenta o negócio você não bota você é porque eu acho digitagem isso eita porra digitagem é o que? não, eu digo pra jogar single ué, tem essa opção vei eu não sei porque você não bota, você tem grana pra cacete eu sei, é porque fica mais fácil, sei lá vei tá, você morre pra cacete você não suporta o negócio e fica mais, vai facilitar né tá achando porra, o cara é foda vei o cara a favora não, olha a desgraça que ele tem aqui tá foda tá porra porra, para de mim o cara não morreu? ai pode, pode, pode pode ai meu dança, essa parada fica triste a bum o cara mandou a instrumental e a com vocal, pra que isso vei? eu sei lá eu sei lá você, eu, você gosta pra caralho da música mas eu não sei se você gosta do vocal dele eu não gosto do vocal dele acho que instrumentar melhor, aqui não é mesmo enfim cara, é tanto laser empurrando, de tanto cacete que a gente devia implodir vei em moral uui, carai ai meu dança, eu vou moletar vocês todos os lados você implode, você morre as minhas atualizações vão fazer isso essa sinavis que a gente forre, eu vou matar aqui ahhh AHHHHH Eu acho que ele tem um batom aqui Ah não! O que é que eu? Vamos lá. A hã! Ai! Ai! Sai! Porra, e ainda pega? Que? Se tudo melhorar a sua cabeça, veja o que eu peguei. Aá! Ah, não! Ai, caralho! Pega, 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 pega! Eu tô indo muito na tona, velho. Tô me fudendo, velho. Tchau, tchau, tchau.